Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD 2015. Galera, antes de começar a nossa videoaula, recados de sempre. Se você está assistindo pela primeira vez as minhas videoaulas, se inscreva no canal porque toda vez que eu postar um vídeo você vai receber um informativo que tem material aí para você aprender, ok? Se você já é inscrito no canal, como sempre, muito obrigado. Vocês fazem a diferença para mim aqui no canal do YouTube, beleza? Bom, vamos ao que interessa e vamos resolver um problema. Bom, eu estou aqui com o AutoCAD 2015, ok? E surgiu durante um treinamento a seguinte dúvida. E olha só, esse desenho, esse projeto é um carregamento de carga, ok? Por um guindaste. Eu vou habilitar o comando de impressão e quando eu selecionar, por exemplo, qualquer impressora, eu vou fazer uma simulação digital com o PDF aqui, o Cut PDF. Não vou me preocupar com o layout porque o problema também acontece no layout, eu estou no model, ok? E eu vou habilitar aqui o Windows, selecionar algumas tabelas e metade aqui do guindaste. Bom, se você clicar aqui no Preview, você vai perceber que a tabela apareceu sem as linhas de contorno, ou seja, as células estão somente com os valores preenchidos, mas o contorno dela não está aparecendo. O que que acontece? Deixa eu cancelar aqui o comando de plotagem e explicar de uma maneira muito mais clara para vocês. Cada tabela criada no AutoCAD, ela respeita um estilo. Primeira dica que eu passo é você descobrir, então, qual é esse estilo e como que eu faço isso, ó. Trazendo o mouse em cima da tabela, em qualquer linha, ele vai dar como se fosse uma ressaltada no tom. Eu dou um duplo clique. Ele vai trazer para mim aqui a nossa janela de Properties, muito comum pelo teclado com as letras MO. Como assim, professor? Ó, digito MO, aperto Enter. Ele vai trazer essa própria janela de propriedades. Clico em cima da tabela, ele já vai carregar, ok, esse estilo. Posso até pegar por célula ou pegar pelo componente completo, ó. Ele já vai trazer aqui, ó, tabela. Bom, descendo aqui um pouco, deixa eu só minimizar alguns itens, eu vou encontrar o grupo Table. E dentro do grupo Table, Table Style. Reparem que o nome do estilo aqui, ó, é Drawing Legend, ok? Sendo assim, eu já sei o nome da propriedade. Bom, esse é o passo número 1. Passo número 2. Você vai ter que vir aqui na aba de Annotate, que é a aba de Anotações, ok? E selecionar aqui, ó, no grupo de Tables, essa seta na diagonal para baixo, aonde tem ali o Table Style. Dando um clique, ele vai carregar uma janela com o Table Style e você pode selecionar entre as duas. Poxa, professor, mas o meu AutoCAD é a versão 2013 e eu estou usando no Classic. No 2015 não tem. Como é que eu habilito, então, o Table Style de uma outra maneira? Olha só, eu vou voltar aqui no Home só para vocês perceberem. Eu vou digitar no teclado Table, ok? E vou digitar a letra S. Então, automaticamente, ele já trouxe aqui, ó, o comando Table Style. Lembrando que esse preenchimento automático está nas novas versões do CAD. Se eu não me engano, 14 e 15 tem, na 13 eu não me lembro, ok? Mas, caso você queira digitar no teclado, basta digitar Table Style tudo junto, ok? Confirma com Enter. Pronto, o seu comando é carregado. Como eu havia verificado, então, lá o Style, eu vou clicar aqui, ó, Drawing Legend. Eu não vou criar e sim modificar. Cliquei no botão Modify. Reparem que aqui eu vou encontrar um grupo onde tem três itens, General Text e Border. Dentro do Border, eu vou encontrar aqui, ó, grupos onde ele vai criar para mim referências nas bordas. Eu posso criar todos os elementos, somente o externo, somente a parte interna, inferior, lateral esquerda, superior ou nenhum. Esse estilo de tabela está sem nenhum. Galera, esse problema acontece numa sexta-feira, às 5 e meia da tarde, para você sair para a sua casa, descansar ao final de semana e você fica amarrado sem conseguir imprimir. Galera, isso é muito típico. Eu vou habilitar aqui, ó, All Borders, ou seja, todas as bordas. Dou um clique. Reparem que na parte inferior, ó, ele já colocou essa minha estrutura. Porém, aqui no Title, em relação às outras informações, ele não preencheu. Então, eu vou demonstrar como que eu faço isso externamente também. Olha só, dou um OK, fecho, a minha tabela já está com as linhas visíveis. A segunda técnica que você pode aplicar, sem abrir a propriedade, sem abrir o estilo, você pode fazer isso por tabela independente. Olha só, eu vou apertar o Ctrl Z, ok? Ele vai voltar sem aquele estilo e eu vou dar um clique em uma célula, ok? Reparem que quando ao clicar na célula, o 2015 já apresenta para vocês, ó, esse estilo de menu Ribbon e aqui tem Cell Style e aqui, ó, Edit Border, ok? Ele vai abrir uma janela de Cell Border Properties e aqui tem as mesmas configurações. Eu posso clicar aqui, ó, All Borders. Quando eu clico, aquela célula específica já tem um contorno preto. Ao invés de você ficar clicando em um por um, clica em Todos, mantém a tecla Shift apertado e clica na primeira e última célula. Ele vai selecionar toda a tabela. Você vem novamente no Edit Border, ok? E seleciona All Borders. Feito isso, a sua tabela agora tem a estrutura. Reparem que o tom do contorno é preto. Na de cima que eu não configurei ficou cinza. Só para provar para vocês, eu vou abrir novamente aqui a impressão, selecionar aqui o meu cut PDF, deixa eu até aplicar o layout e colocar aqui o Windows. Eu vou selecionar só essa parte aqui do desenho, ó, e dar um Preview. Pronto, a sua tabela já apresenta as linhas, ou seja, tem ali a formatação adequada. Então, duas técnicas interessantes. Primeira, descobrindo a propriedade e alterando o estilo ou selecionando a tabela, selecionando todas as células e clicando aqui, ó, Edit Border, ok? E marcando All Border. Beleza? Essa é uma prática rápida, mas ela não altera a propriedade do seu estilo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha. Divulguem para mais e mais pessoas porque esse curso é gratuito. Você pode aprender a autocad assistindo as videoaulas aqui do YouTube. Galera, quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado e, como sempre, fui!